Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, invista imediatamente em dólar, compre dólar. E eu vou falar aqui, quando o dólar estava 4 reais, eu avisei, compre em dólar. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê. Mas antes, já dá o seu like, fortalece o nosso canal, meu amor, compartilha esse vídeo que é muito importante com as pessoas e vamos nessa. Se inscreve aqui no canal já e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Onde está o dólar? Não sei. O dólar tem oscilado de 5,30, 5,40, 5,20. Cada hora o dólar está em um lugar e é impossível que os especialistas, economistas, às vezes muitos chutam, saibam para onde vai o dólar, porque envolve muitas coisas. O que a gente vê aqui? O dólar, muitos especialistas falaram no passado, vai bater 3,50. Era um chute-chute para lá, chute-chute para cá. E é impossível prever o dólar. Agora eu vou falar se eu estou investindo no exterior, o que eu estou olhando nessa época, agora. Fica até o final. E vamos falar o que está acontecendo. Carol Lula entrou. Meu Deus, o que eu faço com meus investimentos? Estou com medo. É para ter medo mesmo. Está certo? Agora, já botou o ministro da Economia, o Haddad, a gente sabe. O Brasil não vai quebrar, tá gente? O Brasil é um país gigante. É um Brasil que se recuperou bem, a economia pós-pandemia, né? Mas a gente não sabe o cenário. Então o primeiro motivo, essa questão do Lula ter vindo, a gente vai colocar algumas notícias aí. E o risco político que a gente tem no Brasil. A gente enfrenta várias vezes esse negócio de política. Agora, Carol, eu vou deixar de investir? Claro que não vai deixar de investir, que se for depender de políticos, você vai ficar doido. Agora, a gente vai falar o quê? Motivos para você, motivos, preste atenção. Comece já a investir no exterior. Para você investir, primeiro, diversificação geográfica. Não dá para investir só no Brasil. Tem que dolarizar a carteira, proteger. Por quê? Vamos supor que amanhã acontece alguma coisa que em nome de Jesus não vai acontecer. Trava o real, trava o nosso dinheiro. Como é que você vai fazer? Real não aceita lá fora. O dólar é uma moeda forte, a moeda que aceita no mundo todo. Desde que os Estados Unidos nasceram, o dólar é a única moeda deles. Aqui no Brasil, a gente já teve tentativa de nove moedas. É cruzeiro, cruzado. Já teve muitas tentativas de várias moedas. Segundo ponto é a moeda forte. O dólar vai continuar a longo prazo, é vencedor. O dólar é a moeda mais forte. Receber dividendos em dólar. Maravilhoso. Você investe lá fora e recebe dividendos em dólar. E outro ponto é justamente o que eu citei, esse risco político Brasil que a gente vê. Então, e olha, outra coisa. Lá fora você investe em milhares de ativos. Tem mais de seis mil ativos. A Bolsa Americana, a economia americana, se recupera mais fácil que do Brasil. Isso é fato, tá gente? O dólar a longo prazo é vencedor. E aí, olha só o que eu trouxe de informação pra você. A mesma nota de R$100,94, lá atrás, hoje, vale R$15,00 aproximadamente. Olha só a inflação que a gente teve, né? A desvalorização do real. Então, olha só o que a gente vai ver aqui também. Em 2022, a gente teve muitas notícias que impactaram o dólar. Primeira notícia, a gente teve a diplomação do Lula, a diplomação do Alckmin. Quando surgiu o boato do Aloysio Mercadante, né? Para poder entrar aí, né? De repente, no BNDES, o mercado entendeu ruim. Pô, veio o Lula, veio o Alckmin, veio o... Quem mais, hein? O Aloysio Mercadante, o Haddad. A gente não sabe a equipe que o senhor Lula vai colocar. Então, já tivemos essa notícia do Lula, do Alckmin. A taxa de juros nos Estados Unidos, pessoal, que tá nesse... A inflação lá tá enorme. Como é que vai controlar a taxa de juros dos Estados Unidos, que veio subindo e agora, né, falam que vai parar, mas também influencia muito. E a inflação que tá no mundo todo, não é só aqui, no mundo todo. E aqui, né, a gente tá dependendo de quanto que vai ter liberação de dinheiro, quanto que vai ser. Por quê? Se libera muito dinheiro, tem mais dinheiro na praça. O que que acontece? Com a moeda, desvaloriza também. Então, tem todos esses fatores. Agora, vamos colocar algumas notícias que fizeram o dólar subir. Tá aí, põe na tela, por favor. Olha lá. Após a inflação e fala de Lula, o dólar dispara a 5,397 e a bolsa despenca. Depois a gente tem uma nova fala. Por que que o Itaú acredita que a vitória do Lula fará o dólar disparar? Mas ainda tem outra notícia, olha lá. Para especialistas, propostas de Lula de abrasileirar os combustíveis oferecem riscos. E ali embaixo, o dólar sobe a 5,38 com a PEC e pedido do PL para invalidar votos. Foi uma notícia antiga. Aí ainda teve a notícia também do Lula falando. Paciência, né, se a bolsa cai e o dólar sobe. E isso, volta para mim, assustou o mercado. Assustou. Está uma volatilidade grande. Pessoal, invista em dólar imediatamente para proteger o seu patrimônio. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Vamos dar uma olhada como é que fica o real e o dólar. Olha lá, a comparação a gente está vendo aqui. Olha, o dólar no mundo, essa linha azul subindo. E o real na linha vermelha, olha, caindo agora. A gente está falando desde 94, tá, gente? E aí, muita gente pergunta, mas Carol, eu vou investir agora? O dólar está alto? Eu espero o dólar cair? É hora de investir no exterior? Sim, é mais do que hora. Tem empresas gigantes, tem liquidez, é vendável. Não invisto por BDR, tá certo, pessoal? Você que me pergunta, porque eu sei que muita gente... BDR tem menor liquidez, tá certo? BDR você está investindo no Brasil porque são recebíveis das empresas. Eu invisto diretamente através de uma corretora norte-americana lá fora, tá certo? Carol, é impossível. Não é, meu amor. Hoje você abre uma conta de uma corretora norte-americana e faz um tag do teu banco aqui para a corretora norte-americana. Faz o câmbio, compra dólar e também investe no exterior. Imagina vocês, gente, eu trouxe até aqui o dado. Olha só, alguns dados, né? O que a gente tem aqui? Olha só, põe aí o gráfico. Apple, aqui desvalorizada, não está batendo no pico ainda. Olha aí o gráfico. Uma belíssima empresa, não preciso nem falar. Alphabet, que é a Google. Olha o gráfico. Isso porque todo mundo usa essas empresas. Deu uma queda verosa aqui. Olha ali, Google. Outra empresa também que muita gente usa, a Amazon. Olha o gráfico da Amazon. Caiu, né? Está aqui. Muito longe do topo que já bateu a empresa, a ação, né? Meta, Facebook, né? Olha lá a queda do Facebook também. Então, gente, tem muita empresa descontada lá fora. Para mim, a bolsa americana está barata. Está certo? Tem ETF, que é uma cesta, né? O que é ETF? É como se fosse uma cesta com várias ações. Então, você tem ETF lá de empresas de tecnologia, por exemplo. Você tem ETF que investe nas maiores empresas, nas 500 maiores empresas do mundo. Nós estamos falando de empresas que têm caixa. Cash e skin. E essas empresas têm muito caixa. Muito. Quem não quer ser sócio da Microsoft, do Google, da Coca-Cola? Tem muito dinheiro e são perdidas. E a Coca-Cola paga dividendos. Dólar muito bom. Aí você está aí esperando. Ah, mas o dólar vai chegar a 5. O dólar vai chegar a 4. O dólar vai chegar a 6. Não dá para saber. Mas uma coisa eu te falo. Proteja e invista imediatamente em dólar. Não deixe todo o seu dinheiro no Brasil. Mas, Carol, eu não devo investir no Brasil? A bolsa está barata? Sim. Vejo oportunidades. Na queda eu vejo oportunidades também no Brasil. Só que eu diversifico. Hoje eu tenho 25% do meu patrimônio em dólar. Lá fora. Como é que eu sei quando eu vou pôr mais ou menos? Eu estou investindo mais no exterior. Porque eu estou protegendo meu patrimônio. Então, eu quero chegar a 28%, mais ou menos. Veja, eu tenho investimentos no Brasil. Mas eu também tenho lá fora. Então, diversificação é algo muito importante. E voltando aqui para o cenário do Brasil. O que a gente tem que olhar e se preocupar? E é por isso que a gente vem falando. Eu estou falando agora. Lá na frente não vai me falar que você teve problema. Veja o que a gente está vendo aqui no Brasil. Auxílio Brasil. Vamos falar do tempo, né? Olha os desafios que vai ter que cumprir. Auxílio Brasil já seriam 60 milhões a mais. Se manter aqui o Auxílio Brasil. Décimo terceiro salário para mulheres chefes de família. Beneficiadas pelo auxílio emergencial já são quase 10 bilhões a mais. A gente tem aqui desoneração de alguns impostos. PIS, COFINS, IPI já seriam, ou seja, não pagar impostos aí já seriam 67 bilhões a mais. A gente tem a correção da tabela de R, de imposto de renda, para pessoas que ganham até 5 mil por mês, não pagarem impostos. Então, veja, a gente tira impostos, a gente está tirando a arrecadação, né? E se pôr impostos é problema para as empresas. A gente já paga muito imposto aqui no Brasil, na verdade, você já dita. Está muito nisso. Muito nisso. E nós temos aqui muito dinheiro, muitos projetos. Agora, se vai cumprir ou não, não sei. Então, gente, o que acontece se tem mais dinheiro? Se vai gastar mais, o dinheiro real vai sem, ó, imprimido, é dinheiro rodando, e a inflação naturalmente vai vindo. Alguém vai ter que pagar essa conta. Muito dinheiro real, muita galera pegando dinheiro, inflação sobe e a nossa moeda desvaloriza. Então, para mim, estão passando um risco político grande, propostas ameaçadoras de gastar dinheiro. Mais imposto não vai dar certo para empresas que têm dinheiro. O que acontece? Mais imposto a empresa vai começar a ter queda, né? E não é bem visto, pelos olhos também das pessoas. É a hora de comprar dólar? É. É a hora de investir em exterior? Sim. Eu invisto constantemente. Todo mês, independente do dólar, o valor que está, eu invisto constantemente. E a bolsa americana está barata. Depois não adianta você aí, meu amor, falar, pô, por que eu não investi? Tá certo? E você vai investir quando estiver na alta? Movimento errado? A bolsa subiu, as empresas começaram a valorizar. E aí muitos têm a mania de comprar no pico. Você tem que olhar agora que está na queda, né? Se essa caneta aqui vale R$2 e eu estou te oferecendo por R$1 e é uma boa empresa, pense nisso porque as empresas vão se recuperar. Isso é fato. E o que é diversificação para mim? Diversificar ativos, ativos diferentes na carteira. Diversificar países diferentes, Brasil, Estados Unidos. E a moeda também, dólar real. Então, isso é a diversificação e a gente vai diversificando conforme o cenário. Eu agora estou comprando dólar. Estou investindo, estou botando lá fora. Para me proteger e proteger meu patrimônio. Tá certo, meu amor? Quero saber de você aí. Você já está investindo no exterior? Você já está comprando dólar? Comenta aqui embaixo comigo. Isso é urgente. Esse vídeo é urgente. Tá certo, meu amor? Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe no futuro agradece. E até o próximo vídeo.